...do Brasil a se manter nas ondas FMAM. Ô Silvana, o prazer é meu, primeiro de ter acertado essa entrevista, segundo de poder conversar um pouco mais com o povo baiano. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial pela Bahia, pelo povo baiano, e a Recife que é verdadeiro, o povo baiano tem sido muito generoso comigo, tem sido generoso com o PT em todas as eleições. A gente já vai para 20 anos governando esse estado, com governos muitas e todos, e agora estamos torcendo e trabalhando para o Jerônimo ter o mesmo sucesso que teve o Wagner e o Rui Costa. E vir na Bahia é sempre um motivo de alegria, porque a Bahia é um povo muito especial. O povo baiano, posso te garantir que é um povo muito especial. Uma vez eu estava em Santiago de Cuba, e nós fomos lá ver uma dança de salsa lá, e eu fiquei imaginando que Santiago de Cuba era a mesma coisa da Bahia. Acho que era uma Bahia, sabe, cubana, de tanta alegria que tem aquele povo, muito parecido com nós aqui na Bahia. Então, cada vez que eu vim aqui, eu venho aqui, sabe, com prazer. Porque é um estado que tem uma cultura muito forte, é um estado que tem, sabe, uma culinária extraordinária, é um estado que tem uma paisagem fantástica. Então, aqui, quando a gente chega na Bahia, a gente se sente bem. Você sabe que eu pensei em vir morar na Bahia depois que eu deixei a presidência. E por que não veio? Eu cheguei até a procurar uns lugares aqui, mas aí o pessoal, o meu, é muito difícil. Não, porque você tem que ficar em São Paulo, porque tem que ficar em São Paulo. Aí eu queria ir também para o Rio de Janeiro. Não, você não pode ir no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem muita violência, sabe. Aí eu fiquei em São Paulo. Fiquei em São Paulo, casei e estou em São Paulo. Mas a Bahia é especial. Presidente, a Bahia é especial.